O JC abriu a semana afastando o risco de racionamento ou falta de água no município de acordo com as informações da Copasa sobre a situação dos mananciais que abastecem Varginha. Ao contrário do que ocorre em outras cidades da região, a longa estiagem deste ano apenas causou a redução da captação de água. Mesmo assim, a concessionária ratificou a importância da economia no uso desse recurso. A gente pode utilizar, ao invés da mangueira, o balde para fazer a limpeza, evitar nesse período de estiagem para estar lavando calçadas, carro também, quer dizer, esses usos a gente pode estar evitando para que a gente possa entrar no período de chuva e estar recuperando os mananciais. A edição de terça-feira registrou o andamento de duas importantes obras para o trânsito da cidade. Uma nova via pública próxima ao mercado do produtor e outra ligando a avenida Celina Ferreira Otonem à Alameda do Café. As obras dão continuidade às mudanças para a melhoria do tráfego no município. A avenida do mercado do produtor vai ser importante para dar vazão para o pessoal dos veículos, do mercado do produtor até a avenida do expedicionário, que quem sobe o Sion, que ali é muito estreita, a doutora Zé Bispo, a avenida é muito estreita e são duas mãos. Essa vai ser uma opção a mais para poder desafogar o trânsito. Na quarta-feira, o JC divulgou um balanço da dengue em Varginha. De janeiro a setembro, foram registradas 460 notificações e 65 casos confirmados. Mas esses números poderiam ser ainda maiores caso o município não tivesse adotado ações como o mutirão de limpeza pelos bairros. A população tem participado ativamente nos mutirões de limpeza. Nós já participamos em 55 bairros, recolhemos aproximadamente 250 caminhões de entulhos, materiais que possam acumular água. No mesmo dia, o governo municipal iniciou a substituição de um terço da iluminação pública da cidade. Então nós estamos trocando não apenas as lâmpadas de vapor de mercúrio, que são aquelas lâmpadas brancas, por lâmpadas de vapor de sódio, as amarelas, que têm uma capacidade de iluminação muito maior. Nós vamos trocar lâmpadas de vapor de mercúrio, que têm uma quantidade de watts maior, por um número menor, mas com mais eficiência no rendimento da iluminação. Isso vai gerar para a nossa cidade uma economia na conta de luz de 30%. E vai aumentar a eficiência da iluminação em torno de 30% ou mais. Então é uma equação muito benéfica, um custo-benefício altamente importante. E o JC de ontem mostrou o flagrante da fiscalização do governo municipal em um depósito de materiais usados em situação irregular. A empresa vai ter 30 dias para armazenar estas peças e letarias de veículos em local coberto. Então, são considerados, pelo Plano Nacional de Combate à Dengue, são considerados como o PE, que são pontos estratégicos. São pontos que oferecem um grande risco à população no combate à Aérea de Egipte. A edição de quinta-feira também teve um bom exemplo. Com a autorização dos pais, adolescentes de Verginha se uniram para doar sangue. Por lei, isso é possível para menores de 16 e 17 anos. Aí eu pensei, eu já estou com 17 anos, já posso sim, com a autorização da minha mãe e do meu pai doar. Eu estava esperando essa oportunidade, na verdade eu queria fazer já há um tempo, só que eu não tinha oportunidade de vir até aqui e nem conhecer. Aí agora que eu tive, eu vou continuar. A gente conta muito com o apoio dessa questão de grupos que fazem essa busca, hoje, para poder estar fazendo a doação, de trazerem pessoas para dentro do Hemocentro. São projetos que até mesmo com parceria da gente, eu acho que tem muito para funcionar.